Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar é para vocês, abençoadas e abençoadas do Jornal André Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2.581 Ou melhor 2.590 De hoje Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014 Vamos à manchete Liberdade Você vai saber a respeito da libertação de Vinicius Romão de Souza O ator Vinicius, né? Que vai ser solto hoje No caderno ataque, Brocador, perto de deixar o Flamengo PM, ameaça expulsar Rodrigo Neves Peso sobe 9% Salário doméstico vai a R$ 874,76 Passageiro tem cartão e siga viagem Viagem em terror na ponte e avenida do Brasil Amões urbanos amanhã em um dia No caderno Você vai saber mais detalhes ao longo do Arnal Estas e outras notícias de Capodiu-Diu Você vai saber Junto com algumas notícias da Tchucu Chico Com a piadinha do dia E o Jornal André não me comenta Aguai Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas o Jornal André Amorim Que já está no ar pra você O dia é um jornal que você abre E é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você Está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal pra chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E aos domingos O jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver O dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Namorado ciumento O sujeito, muito ciumento Acompanha sua namorada gostosa Até o ginecologista Depois de alguns longos minutos Ela sai do consultório do médico Que tinha fome de tarado O namorado mais que depressa pergunta E então? Bem, ele perguntou sobre sua vida sexual? É, perguntou E ele falou da sua boca linda Da sua linda boca carnuda? Sim, ele falou Ele falou dos seus seis farsos? Sim, ele falou Ele falou dos seus deslaçantes Cabelo dos osos Das suas pernas? Sim, ele falou E do mundão, ele falou? Ah não, de você nem lembrou Ai, ai As notícias, por favor E agora O jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Liberdade Veja, o repórter Gabriel Saboia E o fotógrafo Casmoé Estavam com o pai E a madrasta de Vinicius Quando chegou a notícia Da libertação do filho Preso desde o dia 10 Acusado de assalto O ator e vendedor Vinicius Romão de Souza De 26 anos Ganhou habeas corpus Você é assalto hoje O pai Jair Tenente reformado do exército Soube quando dava entrevista Ao jornal o dia Estou rindo à toa Repetia A mulher que acusou o jovem De se não ter certeza E que só não foi retirar a queixa Por falta do dinheiro da passagem Detalhe na página 3 do dia Na página 22 do dia Ex-agente do Dots Admit que tortura É a rotina Na situação da ditadura No caderno ataque Brocador Perto de deixar o Flamengo Proposta do futebol chinês De 11,2 milhões de reais Será aceita Assim que o dinheiro cair na conta Time pega hoje o Emelec E Botafogo Encaram a União Espanhola Ainda no ataque Neymar vira o mais caro do futebol Após Barça pagar a receita Na coluna digital Itaú De Nelson Vasconcelos Na página 21 Escova de dentes E pulseira Com conexão à internet São mimos que vêm por aí PT ameaça expulsar Rodrigo Neves Presidente regional do partido E prefeito de Maricá Washington Quaquá Avisa que vai excluir o prefeito de Itaú E se ele declarar Volta em pézão do PMDB Detais na página 16 do dia Nas páginas 4 e 5 do dia Viagem do terror na ponte E Avenida Brasil Bandidos sequestram ônibus Da linha Castelo Maricá Com 60 passageiros E atiram na cabeça de PM Reformado de 63 anos E o estado do PM é grave Não, e os bandidos comemoravam Como se fosse uma festa Ah, nós matamos a polícia Nós matamos a polícia É mole Na página 11 do dia Testemunha confirma que PMs mataram Jovem em Campinho Na página 20 do dia Ah não, não é tia não Que o polícia vai morrer É, na viagem do terror na ponte É dóce, viu Muita dóce Ah sim É, na página 11 Testemunha confirma que PMs mataram Jovem no campo Mataram jovem em Campinho É, Campinho fica perto de Madureira Campinho que é na região de Acaiapaguá Na página 21 do dia Grevistas da Polícia Federal Fazem ato no Maracanã Por reajuste de 40% Na página 23 do dia Governo distribuirá 104 milhões de camisinhas na folia Na página 7 do dia Obras Tiram blocos aposentados da Rio Branco Sexta-feira Eu faço na página 7 do dia Na página 6 do dia Eduardo Paes, prefeito do Rio Cria a calçada da fama na Sapucaípa A Campeãs dos Exílios Na página 3 do dia Polêmica Ato contra imprensa Queima jornais do centro Na página 8 do dia Passageiro terá cartão Siga viagem Bilhete permitirá trocar de meio de transporte Em caso de paralisação Por mais de meia hora Acidente com o trem Motivou iniciativa No caderno de AD Amor os urbanos amanhã em outro dia Quem disse que paixão e felicidade Precisam andar de montadas É possível Perdoar uma traição Como fazer para escolher entre dois amores Temas que atormentam os amantes Serão a matéria-prima da nova coluna de Bia Wilcox Formada em direito e terapeuta Nata Nossa colunista Que essa é a colunista do jornal dia No caso né Espera sugestões dos leitores Participe Piso sobe 9% E salário de doméstica Vai a R$ 874,76 Índice aprovado pela Assembleia Legislativa Fica 50% acima da inflação Medida pelo IPCA Trabalhadores têm direito A diferença retroativa a janeiro Salário médio dos domésticos No estado está entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00 Segundo o sindicato Nove categorias profissionais São incluídas no projeto Saiba quais são Na página 18 do dia E quanto devem ganhar E agora As notícias do site O Fuxico Cons BB14 Com 60% dos votos Rony é eliminado Ele se tornou o décimo Eliminado do programa Ou melhor Da temporada O sonho acabou Para Rony Deixando Tatiely As lágrimas O modelo recebeu 60% dos votos E deu adeus A disputa Do grande prêmio Do BB14 No tradicional discurso Da eliminação Pedro Real disse Vem ser lindão Aqui fora Rony Rony enfrentava Paredão pela primeira vez A disputa Foi contra Diego Esse na berlinda Pela quarta ocasião BB14 Eliminado Rony comenta a sexualidade E diz que Franciely É a mais falsa Da casa Brother recebeu 600% dos votos E caiu fora Da disputa Rony deixou Big Brother Ontem Que essa feira Dia 25 Ele recebeu 600% dos votos E o Cef 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 Viu-se que havia sido considerado Métor sexual Além de declarações de que amo Um amigo Marcelo Hoje em dia É estranho falar que amo um amigo Minha vida foi sempre assim Amizade de verdade Se confunde com homossexualidade Amor é além do carnal de homem e mulher Explicou No bate-papo com internautas O assunto voltou Não gosto de homem Sou heterossexual Hoje em dia A amizade é confundida demais Não tenho problema com a minha sexualidade Gosto 100% de mulher Mas não tenho preconceito Garantiu Quanto aos rumos do jogo Rony comentou que não tem preferência entre o Marcelo e o Tatieri O amor pelos dois é o mesmo Respondeu na expectativa de que um ou outro se dê bem na competição Ainda o chat realizado no site oficial do Reality Rony teve de responder sobre quem é o participante mais falso A Fran Porque na rodadinha de apresentação No início do confinamento Ela falou algo Do tipo Que estava perdida Sem dinheiro e sem trabalho E depois afirmou que não passaria fome porque tem amigos Chora a miséia claramente Ela é muito mandona As coisas ruins Pra mim Tem um dela Comentou BB14 Após a saída de Rony Angela comenta Ficaram dois viúvos na casa Brother deixou Marcelo e Tatieri aborrecidos Angela fez uma leitura inusitada da eliminação de Rony Na terça-feira de 25 Ontem né O rapaz perdeu para Diego E com 60% dos vossos Foi o décimo eliminado do BB14 Ficaram dois viúvos aqui Disse Angela em bate-papo na varanda Ela se referia aos escudeiros de Rony A parceira Tatieri E o amigo Marcelo Cássio também opinou A gente vai ver um Marcelo que não vive na sombra Acredita o Gaúcho Ainda é Vanessa Ou melhor Agora falando em Vanessa BB14 Vanessa satisfaz todos os meus desejos Diz Clara Cíceres falaram né Sobre o relacionamento delas para Marcelo Marcelo estava curioso para saber mais sobre o relacionamento de Clara e Vanessa Dentro do BB14 Na madrugada de terça-feira de 25 O brother fez várias perguntas Ele não E sim a Maria e a Gabriela Imitando a apresentadora Marcelo quis saber De onde vem esse relacionamento? Eu queria entender Perguntou Clara foi a primeira a responder Estou liberado para pegar a mulher que eu quiser Aqui dentro da casa A Vanessa foi a que mais me chamou a atenção Porque ela tinha a cara de mar Admitiu Vanessa continuou Eu me senti atraída Foi como um imã Perguntei aqui E ali E aí falei para ela Foi então que ao se perguntar Se outra pessoa Chamou-lhe a atenção Clara arrematou Ela satisfaz todos os meus desejos aqui dentro É gostoso Diz BB14 Vanessa Ainda é Vanessa né Vanessa elogia Cássio Teve postura de homem Cíceres Se referir aos comentários Durante o programa ao vivo Segunda-feira Ante-ontem Segunda-feira de 24 Houve mais uma edição da lavanderia Tradicional dinâmica de lavagem de roupa suja Entre os confinados Cássio e Rony Acaloraram o jogo O gaúcho acusou o rapaz de ser o genéu do grupo E que todos seguem o que ele manda Incomodado em outra pergunta Rony disse Antes disso aí né Disse que ia bater de frente com Cássio Num parisão Durante a madrugada Vanessa elogiu a postura do rapaz Diante de próprio Rony Tatiel e Marcelo Tudo que ele fala É molecão Menino Mas ali a postura dele foi de homem Encheu o peito e falou Quando satou a lua Rony discordou Mas foi Tatiel Quem tomou as coisas E defendeu o parceiro Ah tá Ele disse que dividem tudo Mas vivem brigando por comida o dia todo Daí A nossa Tem o Rony Que é o general Só porque ele cozinha Falar é uma coisa Da ordem a outra Disse Muito bem Muito bem Muito bem Falar em parceira da Vanessa Agora vamos falar sobre a Clara BB14 Clara mostra os seios Após sair do banho A Loura Mostrou que Não tem vergonha de nada Antes de entrar na casa do BB Clara já prometia Movimentar a casa Após sair descoberto Que a Silvia faz o estrutígio Pela webcam E cada vez mais Ela vem mostrando Que não tem vergonha de nada Nem de ninguém Depois de já tomar banho pelado E simular sexo com Vanessa No banho da casa Onde ficou com os seios de fora Dessa vez Clara não deixou por menos Mesmo tomando banho de biquíni A líder Não estava nem aí Para as câmeras Na hora de trocar de roupa E mostrou os seios Para todos os assinantes do pay per view Que quisessem ver Muito bem Muito bem BB14 Lavanderia e crise entre Rony e Cássio Tomam conta da noite Ontem, segunda-feira Foi noite de lavar roupa suja na casa Quer dizer, ontem não Ante ontem Ante ontem, segunda-feira Noite de lavar roupa suja na lavanderia A primeira polêmica começou com Cássio Que criticou Rony Rony que foi eliminado ontem Alegando que o rapaz Se acha patrão do grupo roxo Em seguida foi a vez de Tatiari a finetar Angela e Franciele não merecem estar na prova do líder Ao entrar na brigadeira Marcelo também não fugiu às polêmicas O rapaz disparou Expulsa aí o Diego da casa Ao final da landeria A One convidou Cássio para um duelo no paredão Antes de ser despedido dos confinados Bial anunciou o cinema do líder A Aline convidou Walter e Angela Para lhe fazer companhia no filme SOS Mulheres ao Mar Os brothers, aliás, foram sorprendidos Pela atriz Sabiola Nascimento No quarto do líder Enquanto isso, os outros participantes Repercutiam na lavanderia Sobre um possível paredão entre Cássio e Rony Walter foi sucinto Rony tomba O gaúcho foi alvo de elogios de Vanessa Que comentou a participação do brother Na lavagem de roupa suja Postura de homem Ao lado de Franciele Cássio voltava suas críticas Para outro participante Marcelo O estudante de publicidade Chamou o chibão de soldado do general Em alusão a Rony Aliados comentários negativos a seu respeito Marcelo brincava com Vanessa E claro, na área externa da casa O brother, inclusive Conseguiu dar uma espiadinha no piercing Que Vanessa tem em 1 e 6 Em seguida Revelou Ao melhor Clara revelou a respeito de Vanessa Satisfaz todos os meus desejos Mais tarde Sozinho Ao lado de Vanessa Marcelo tentou jogar seu charme para Cícero Acompanhando-a Até a Sibéia O brother disparou Sonha comigo E antes de dormir no quarto mais gelado da casa A advogada revelou sua torcida Nespaidão Envolvendo Rony e Diego Tomara que o Rony saia Na mesma Sibéia Clara fez uma declaração Quero ir para o grupo Rojo para fazer sexo Muito bem, agora chega de bebê Famoso fotógrafo morre em acidente de carro Com o irmão de Salma Hayek Ian Kutler Tinha 43 anos Era mexicano E trabalhou com muitos homens na música O designer de móveis Sami Hayek Irmão de Salma Hayek Continua hospitalizado no UCLA Medical Center de Los Angeles Depois de um terrível acidente de carro Que sofreu na madrugada de domingo Dia 23 As autoridades ainda investigam Porque Sami perdeu o controle de seu carro No Sunset Boulevard Mas já identificou o passageiro que morreu no acidente O famoso fotógrafo mexicano Ian Kutler Que trabalhou com grandes nomes na música Como Mariah Carey Snoop Dogg Mike Anthony Ricky Martin Beyoncé Entre outros E também já ganhou um prêmio Grammy Como diretor de arte Ian tinha 43 anos De acordo com o programa de televisão mexicano Bentaneando Se fica confirmado que Hayek e Sábia Vos ao volante Sua situação pode complicar nos Estados Unidos Por causa da vítima fatal Neymar dá a entender Que está calmo a partida Ele escreveu em seu Twitter Que deve manter os seus resultados Depois que Bruno Marquezine Confirmou que seu amor Com Neymar havia mesmo terminado O craque do Barcelona Vem mostrando um pouco Do que está pensando Com pensamentos postados Nas redes sociais Na quinta-feira passada Dia 20 Ele filósofou um pouco E deu a entender Que está triste Com o fim do relacionamento Mas a vida segue Quem quiser vencer na vida Deve fazer com seus lábios Mesmo calma a partida Tenha um sorriso nos lábios Escreveu no Twitter Há cerca de 10 dias Bruna confirmou Que os dois haviam terminado Mesmo depois de meses de boatos De que os dois Estariam em crise A atriz alegou Que ela e Neymar Não aguentaram a distância Neymar aparece quase Irreconhecível Em fotos de terno O craque postou A imagem no Instagram E pediu para ficar No caminho certo Neymar postou uma foto Na terça Ontem Terça-feira de 25 Em sua conta do Instagram Em que ele aparece Irreconhecível de terno Cabelo para trás E óculos escuros Deus Só peço que cuide Só peço que cuide Da minha vida E me leve ao caminho certo Amém Hashtag Bom dia Escreveu ele na legenda A foto O craque do Barcelona Vem postando frases Filosóficas e pensativas Mostrando que Neymar Está abalado Com o fim do namoro Com Bruna Marquezine E a última do jornal Andréa Mourinho E a última do jornal Andréa Mourinho Um jornal cheio de notícias Até o fim Bruna Marquezine Nega romance Com Guilherme Leicam A atriz afirma Que está solteira Num ar Como a Luísa Na novela Em família Exibida na Globo E solteira Desde o último dia 11 Quando confirmou O fim do namoro Com Neymar Bruna Marquezine Afirmou em entrevista A colunista Patrícia Purgut Do jornal O Globo Que está sozinha E feliz A atriz de 18 anos Negou os rumores De que estáia se relacionando Com Guilherme Leicam Seu par Na primeira fase Da trama de Manuel Carlos Na qual interpretou Helena E ele Laerte Eu e o Gui Somos muito amigos E o único foco agora É o trabalho É um momento muito especial Da minha carreira Estou completamente voltada Para isso Diz A atriz e Neymar Assumiram o namoro No Carval de 2013 Desde então Eles postavam fotos Juntos E declarações Nas redes sociais O namoro Não resistiu a distância E desde junho O atacante Mala na Espanha Onde joga pelo Barcelona Depois de confirmar O fim do namoro Bruna tem circulado Pela noite Caioca Com amigas Pessoal Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2590 De hoje Quarta-feira 26 de fevereiro de 2014 Um beijo bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se o anjo Se o senhor permitiu Eu estou armado De alegria E meu canhão É o meu sorriso É o meu sorriso Cool Getreiro de novo E meu canhão O avow De alegria O avow De alegria E meu deus É o meu sorriso 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 Tchau, tchau.